Premissa 4. O poder da fé. A quarta premissa é que qualquer desejo, plano ou objetivo dominante que é amparado por aquele estado mental conhecido como fé é capturado pela parte subconsciente da mente e posto em prática imediatamente. A fé é o único estado mental que vai produzir ação imediata na mente subconsciente. Por fé, não me refiro ao querer, esperar ou acreditar moderadamente em nenhuma dessas coisas. Estou me referindo a um estado mental no qual o que quer que você faça pode ser visto já como um ato concluído. Antes mesmo de começar, isso é bem positivo, não é? Posso dizer com sinceridade que nunca em minha vida me dispus a fazer alguma coisa que não tenha feito realmente, a menos que tenha sido descuidado em meu desejo de fazê-la, me afastado dessa coisa ou mudado de ideia ou atitude mental. Nunca deixei de fazer nada que tenha decidido fazer. Você pode se colocar em um estado mental para fazer qualquer coisa que decidir fazer, a menos que o enfraqueça ao longo do caminho, como tanta gente faz. Não tenho certeza, mas desconfio de que há um número relativamente pequeno de pessoas no mundo, em qualquer período, que entenda o princípio da fé, que realmente o entenda e saiba como aplicá-lo. Mesmo que você o entenda, se não ampará-lo com a ação e torná-lo parte dos hábitos de sua vida, é como se não entendesse. Fé sem atitude é morta, fé sem ação é morta, e fé sem crença absoluta, positiva, é morta. Você não vai alcançar nenhum resultado acreditando, a menos que ampare essa fé em alguma ação. Se disser frequentemente a sua mente que tem fé em alguma coisa, vai chegar o momento em que a mente subconsciente vai aceitar, mesmo que diga regularmente a sua mente que tem fé em si mesmo. Já pensou que bom seria se você tivesse uma fé tão completa em si mesmo que não hesitasse em fazer qualquer coisa que quisesse fazer na vida? Já pensou que benéfico isso seria para você? Sabe quantas pessoas aceitam menos do que merecem durante a vida inteira? Porque não tem a dose certa de confiança, muito menos de fé. Imagine a porcentagem. É alguma coisa entre 98% e 100%. A porcentagem dos que acreditam é tão pequena que eu nem consigo imaginar qual é. Mas considerando as diversas milhares de pessoas com quem entrei em contato. E não preciso dizer que minhas plateias e minhas turmas de alunos são sempre maiores que a média. Eu diria que bem mais de 98% das pessoas nunca desenvolveram uma quantidade suficiente de confiança nelas mesmas para fazer as coisas que querem fazer na vida. Aceitam o que a vida dá a elas, seja o que for. Não é estranho como a natureza funciona. Ela dá ao indivíduo um conjunto de ferramentas. Tudo de que você precisa para obter qualquer coisa que pode usar ou querer ter nesse mundo. Ela dá os recursos para todas as suas necessidades e recompensa generosamente quem aceita e usa essas ferramentas. Isso é tudo que você tem que fazer. Só aceitá-las e usá-las. Ela castiga de maneira incomparável quem não as aceita e usa. A natureza odeia vácuos e inatividade. Ela quer tudo em ação. E quer especialmente a mente humana em ação. A mente não é diferente de nenhuma outra parte do corpo. Se você não a utiliza e não conta com ela. Ela atrofia, murcha e finalmente chega a um estágio no qual qualquer um pode conduzir você. Qualquer pessoa. Às vezes, você não tem força de vontade nem para resistir ou protestar quando é conduzido por outras pessoas.